Um cavaleiro aristocrático inglês de 70 anos, sobrinho de um ex-governador de Madras, chegou como convidado da casa do governo. Ele veio ver Ramana Maharshi com uma carta de apresentação de Paul Brunton. No dia seguinte ele retornou e permaneceu pouco menos de uma hora no salão. Nos dois dias praticamente nenhuma palavra foi trocada, apenas olhar encontrando olhar. Seus hábitos são abstêmios. Ele permanece sem comida de nenhum tipo até as 13 horas e então almoça. Dizem que ele toma café e come biscoitos à noite e vai dormir sem mais alimentos. Ele sempre foi celibatário, anda alguns quilômetros por dia de estômago vazio, fala pouco e é muito gracioso em seus movimentos. Sua voz é baixa e suave e suas palavras parecem vir do coração. Ele expressou o desejo de ouvir os dedos. Na segunda-feira chegou uma carta e as perguntas nela contidas coincidiam com as perguntas que o visitante europeu havia feito em relação à existência das almas falecidas e a melhor forma de atendê-las. A resposta enviada à carta foi lida para ele. Canções tamens da verdade revelada de Ramana Maharshi e dos Vedas foram repetidas em sua presença. Ele as considerou magníficas. Ele veio na tarde seguinte e, para nossa surpresa, teve uma experiência na noite anterior, que ele repetiu para Ramana Maharshi. A experiência foi que ele tinha visto algo como uma luz elétrica dentro de si, no centro do coração, do lado direito. E acrescentou ainda que tinha visto o sol brilhando interiormente. Ramana Maharshi sorriu um pouco e então ouve uma tradução de Atma Vidya, um poema do próprio Ramana Maharshi sobre o autoconhecimento, lido em voz alta para ele, onde há a declaração enigmática, dizendo que a realização consiste em chegar ao ser, que é a expansão da consciência, o que é diferente da consciência mental. Essa explicação lhe agradou. Falando sobre ele mais tarde, Ramana Maharshi comentou. Apenas pense em um homem idoso de 70 anos, não escolhendo viver pacificamente em sua própria casa, com a renda que ganhou. Quão intenso foi o seu zelo para deixar sua terra natal, ousar uma viagem marítima de 10 mil quilômetros, e enfrentar as dificuldades de longas viagens ferroviárias em uma terra estrangeira, ignorante da linguagem, passando pelas vicissitudes de uma vida solitária, submetendo-se à inclemência de um clima quente, em ambientes incompatíveis e não familiares para ele. Ele poderia ter sido feliz em sua própria casa? É o seu anseio pela paz interna que o trouxe aqui. Quanto à questão relativa às almas falecidas, Ramana Maharshi falou. Enquanto o homem se identifica com seu corpo grosseiro, o pensamento materializado como manifestações grosseiras deve ser real para ele. Por que se imaginou que seu corpo teve origem de outro ser físico, o outro existe tão verdadeiramente quanto seu próprio corpo? Tendo existido aqui uma vez, ele certamente sobrevive à morte. Sobre essas circunstâncias, o outro mundo é verdadeiro, e as almas falecidas são beneficiadas pelas orações oferecidas a elas. Por outro lado, considerado de uma maneira diferente, a única realidade é o ser, do qual surgiu o ego, que contém em si as sementes das predisposições adquiridas em nascimentos anteriores. O ser ilumina o ego, as predisposições e os sentidos grosseiros, após o que as predisposições parecem para os sentidos ter se materializado como o universo e se tornado perceptíveis para o ego, que é o reflexo do ser. O ego se identifica com o corpo e assim perde a visão do ser, e o resultado dessa inadvertência é a ignorância obscura e a miséria da vida presente. O fato de o ego surgir do ser e esquecer isso é nascimento? Ramana Maharshi, então, leu a versão Tânio, do Yoga Vassista, a história de Dergata Pasi, que tinha dois filhos, Funya e Pava. Depois da morte dos pais, o mais novo lamentou a perda, e o irmão mais velho o consolou assim. Por que você lamenta a perda de nossos pais? Eu lhe direi onde eles estão. Eles estão apenas dentro de nós mesmos. E são nós mesmos. Pois a corrente da vida tem passado por inúmeras encarnações, nascimentos e mortos, prazeres e dores. Como a corrente de água do rio, flui sobre rochas, covas, areias, elevações e depressões em seu caminho. Todavia, a corrente não é afetada. Além disso, os prazeres e dores, nascimentos e mortes, são como ondulações na superfície da água aparente da miragem do ego. A única realidade é o ser. De onde o ego aparece e se desdobra com o pensamento que se manifestam como o universo, e no qual as mães e os pais, amigos e parentes aparecem e desaparecem, eles são apenas manifestações do ser, de modo que os pais de alguém não estão fora do ser. Portanto, não há motivo para lamentar. Aprenda isso, realize isso e seja feliz. Um estudioso inglês, pesquisador da Universidade de Oxford, trouxe uma carta de apresentação do Sr. Brunton e chegou numa visita. Ele estava cansado após sua jornada e precisava de descanso. Ele estava bastante acostumado com os modos de vida indianos, tendo visitado esse país várias vezes. Ele aprendeu a língua tibetana e ajudou na tradução de vários livros, incluindo o livro dos mortos, o livro sobre a vida de Milarepa, o maior dos yogas tibetanos, e um livro sobre as doutrinas secretas tibetanas. A tarde, ele começou a fazer algumas perguntas que se relacionavam ao yoga. Ele queria saber se era certo matar animais como tigres, cervos, etc. e usar a pele para a postura de yoga. A mente é o tigre. Se tudo é ilusão, então pode-se tirar vidas? Para quem é ilusão? Descubra isso. Na verdade, cada um é um assassino do ser a cada momento de sua vida. Qual postura é a melhor? Qualquer postura. Possivelmente o Sukhasana, que é a postura fácil, ou a posição meio Buda. Mas isso é irrelevante, Pai Inanna, o caminho do conhecimento. A postura indica o temperamento? Sim. Quais são as propriedades e os efeitos da pele de tigre, de lã, ou pele de cervo, etc.? Alguns as descobriram e as relataram em livros de yoga. Elas correspondem a condutoras e não condutoras de magnetismo. Mas isso tudo é irrelevante para o caminho do conhecimento, Inanna Marga. Postura realmente significa colocação e firmeza no ser. Isso é interno. As outras se referem a posições externas. Qual o tempo mais apropriado para a meditação? O que é o tempo? Diga-me o que é. O tempo é apenas uma ideia. Apenas a realidade existe. O que quer que você pense que ela é, ela parece assim. Se você a chamar de tempo, ela é tempo. Se você a chamar de existência, ela é a existência. E assim por diante. Depois de chamá-la de tempo, você a divide em dias e noites. Meses, anos, horas, minutos, etc. O tempo é irrelevante para o caminho do conhecimento. Mas alguma dessas regras e a disciplina são boas para os iniciantes. O que é o caminho do conhecimento? A concentração da mente é, de certa forma, comum aos dois. Ao conhecimento e ao yoga. O yoga visa a união do individual com o universal, a realidade. Essa realidade não pode ser nova. Ela deve existir mesmo agora. E existe. Portanto, o caminho do conhecimento tenta descobrir como a separação ocorreu. A separação é da realidade apenas. O que é a ilusão? Para quem é a ilusão? Descubra. Então a ilusão desaparecerá? Geralmente as pessoas querem saber sobre ilusão. E não examinam para quem ela é. Isso é tolo. A ilusão é externa e desconhecida. Mas o buscador é considerado conhecido e é interno. Descubra o que é imediato, íntimo, em vez de tentar descobrir o que é distante e desconhecido. Você aconselha alguma postura física para os europeus? Pode ser aconselhável. No entanto, deve ser entendido claramente que a meditação não é proibida na ausência de asanas ou fora do horário prescrito. Você tem algum método específico para transmitir aos ocidentais em particular? Isso é de acordo com o equipamento mental do indivíduo. De fato, não há uma regra rígida e fixa. O trabalho é um obstáculo ao despertar espiritual? Não. Para não ser realizado, só o ser é a realidade. E as ações são apenas fenomenais, não afetando o ser. Mesmo quando ele age, ele não tem o sentimento de ser um agente. As suas ações são apenas involuntárias e ele permanece sendo uma testemunha delas, sem nenhum apego. Não existe um objetivo para essa ação. Mesmo aquele que ainda está praticando o caminho da sabedoria, Nanna, pode praticar enquanto se dedica ao trabalho. Isso pode ser difícil nos primeiros estágios para o iniciante. Mas depois de alguma prática, logo será eficaz e o trabalho não será considerado um obstáculo à meditação. Qual é a prática? A busca constante por eu, a fonte do ego. Descubra quem sou eu. O eu puro é a realidade. O absoluto ser, consciência e a bem-aventurança. Quando aquilo é esquecido, todas as misérias surgem. Quando aquilo é mantido firmemente, as misérias não afetam a pessoa. O brahmacharya, ou o celibato, não é necessário para a realização do ser? Brahmacharya é viver em Brahman. Isso não tem conexão com o celibato, como comumente entendido. O verdadeiro brahmacharya, que é aquele que vive em Brahman, encontra a bem-aventurança em Brahman, que é o mesmo que o ser. Por que, então, você deveria procurar outras fontes de felicidade? O celibato é uma condição indispensável para o Yoga? Assim é. O celibato, sem dúvida, é um auxílio para a realização, entre tantos outros auxílios. Então, não é indispensável. Um homem casado pode realizar o ser? Certamente, é uma questão de aptidão mental. Casado ou não casado, um homem pode realizar o ser, porque o ser é aqui e agora. Se não fosse assim, mas atingível por esforços, em algum outro momento, e se fosse algo novo a ser adquirido, ele não seria digno de busca. Porque o que não é natural, também não pode ser permanente. Mas o que eu digo, é que o ser é aqui e agora, e único. Como Deus é emanente em tudo, penso que não se deve tirar nenhum tipo de vida. A sociedade está certa em tirar a vida de um assassino? O Estado pode fazer isso? Os países cristãos começam a pensar que isso é errado. O que levou o assassino a cometer o crime? O mesmo poder lhe concede a punição? A sociedade ou o Estado é apenas uma ferramenta nas mãos do poder. Você fala de uma vida tirada, mas e quantas inúmeras vidas perdidas nas guerras? Isso mesmo. A perda de vidas é errada de qualquer maneira. E as guerras? São justificáveis? Para um homem realizado, aquele que permanece sempre no ser, a perda de uma, de várias ou de todas as vidas, seja nesse mundo ou em outro, não faz diferença? Mesmo que ele os destrua a todos, nenhum pecado pode tocar essa alma pura. Ramana Maharsha, então, citou o verso 17, capítulo 18, do Bhagavad Gita. Aquele que é livre da noção do ego, cujo intelecto é desapegado, ainda que ele aniquile todos os mundos, ele não mata, nem é vinculado pelos resultados de suas ações? As ações de alguém não afetam a pessoa em nascimentos posteriores? Você nasceu agora? Por que você pensa em outros nascimentos? O fato é que não há nascimento nem morte. Que aquele que nasceu pense na morte e paliativos, portanto. Quanto tempo Ramana Maharshi levou para realizar o ser? Essa pergunta é feita porque o nome e a forma são percebidos. Essas são as percepções consequentes da identificação do ego com o corpo grosseiro. Se o ego se identifica com a mente sutil, como no sonho, as percepções também são sutis. Mas no sono profundo, não há percepções. Ainda assim, não havia o ego? Se não houvesse, não poderia haver a memória de ter dormido? Quem foi que dormiu? Você não disse em seu sono que você dormia. Você diz isso agora, em seu estado de vigília. O ego, portanto, é o mesmo na vigília, sonho e sono. Encontre a realidade subjacente por trás desses estados. Nesse estado, há apenas existência. Não há você, nem eu, nem ele, nem presente, nem passado, nem futuro. A realidade está além do tempo e do espaço, além de expressão. Ela está sempre lá. Assim como a bananeira produz brotos em suas raízes, antes de produzir frutos e perecer, esses brotos, sendo transplantados, fazem o mesmo de novo. assim também o primeiro mestre original da antiguidade, Daksinamurti, que esclarecia as dúvidas de seus discípulos em silêncio, deixou brotos que estão sempre se multiplicando. O guru é um broto desse Daksinamurti. A questão não surge quando o ser é realizado. Ramana Mahārashi entra no Nivhikalpa Samadhi? Se os olhos estão fechados, é Nivhikalpa Samadhi. Se abertos, é Sarvikalpa Samadhi. O estado sempre presente é o estado natural, Sarrajya Samadhi. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo, em sono profundo? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim o ego não pode ser uno com o corpo.